Bom dia, Pop! Bom dia a todos que nos dão o carinho da audiência. Pop, você havia prometido a dona Paraguaia lá no Paiagos. Paraguaia, é verdade, dona Paraguaia! A Márcia me disse o carinho que você tem. Tô chamando de você, mas o respeito é pela senhora. Muito obrigado, viu, Paraguaia, pela audiência, pelo carinho. A Márcia me deu o recado, sim, e eu na correria aqui, hoje não esqueço. Um beijo pra você com todo o respeito da palavra. Nós vamos pra onde, Márcia? Nós vamos pra Rondonópolis. O nosso repórter lá, o Erner Gonçalves, o pastor, ele registra esse fato aí. Um homem já com várias passagens pela polícia, inclusive por assalto, a mão armada, foi encontrado na casa dele, junto com a esposa dele, uma grande quantidade de drogas, principalmente maconha, olha só, 40 quilos de maconha, Pop! E um veículo também foi recuperado pela polícia. Quem traz a informação é o pastor. Finaliza comigo, hein, Márcia? Bebê, põe no ponto. Comandante, dá o play! Delegacia especializada de roubos e furtos, mais popular conhecido como DERF. E os agentes da DERF estavam numa investigação, eles estavam cuidando de um rapaz. O nome dele? José Carlos, de 26 anos. O José Carlos, que já é conhecido da polícia, viu, Pop? Ele já tem algumas passagens. E as passagens do José Carlos são passagens, assim, não muito legais. Assaltos, roubo a caminhão, a veículos, né? E um desses veículos roubados é esse aqui, ó. Esse palio de cor prata. Tá vendo a placa? Super Moura filma aqui a placa. Olha que legal. Essa placa não é desse veículo. Esse veículo aqui, Pop, ele é de Varzegrande, viu? Foi roubado em Varzegrande em 2017. Mas o fato é o seguinte, como a polícia estava investigando, o José Carlos e a sua esposa Ângela, que já são conhecidos, já tem passagens, eles acabaram chegando na sua residência. E ao chegarem na residência, sabe o que eles encontraram? Maconha. Mas não é pouquinho não, viu? Quase 40 quilos de maconha. E o José Carlos caiu mais uma vez aqui através da equipe da DERF. José Carlos, muita maconha, cara. Cocaína também, balança de precisão, notas trocadas. Essa droga é só sua ou é dela também? A droga é minha, senhor. Só sua? Ela não, ela não tem nada a ver com nada, não. Você não tem nada a ver com essa droga? Não, ele já falou que é dele. Você não assume nada? Não. O carro roubado estava com ele, você também não sabia? Não. Você pode conferir que isso aqui, olha, não é rapadura não, viu? Isso aqui é maconha mesmo. 37 tabletes, totalizando quase 40 quilos de maconha. E também esta quantidade, olha, mais de 4 quilos de pasta base de cocaína. Essa prisão é fruto de um trabalho de investigação da Delegacia de Roubos e Furtes. Na presente data houve essa apreensão de grande quantidade de entorpecente, recuperação de um veículo, produto de roubo. Importante ressaltar que inclusive o documento também é produto de roubo, né? Então agora as investigações seguem para descobrir se haviam mais envolvidos e concluir essa investigação. E o que eles disseram ali no momento da prisão? É, por hora não tinha nem como negar, né, a autoria. O entorpecente foi encontrado dentro do quarto. Então, de pronto, eles confessaram a posse da droga, mas não forneceram maiores detalhes aí. Então, maconha, quase 40 quilos, pasta base de cocaína, quase 5 quilos, documento falsificado, conforme o doutor já disse a nossa equipe aqui, viu, Pop? Esse documento, aparentemente, é um documento normal, mas até o documento é falsificado, viu? E ele andava com esse palio de cor prata aqui em Rondonópolis, mas o palio é aí de várzea grande, balança de precisão. E toda essa, mostra aqui, por favor, Super Moura, toda essa embalagem, tá vendo aqui? Isso é uma característica de que tinha material entorpecente aqui. Toda essa droga agora está fora de circulação. Equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos fez um excelente trabalho e acabou prendendo esse casal, que vai ter que prestar esclarecimentos agora ao delegado. Com imagens de Super Moura, o Erle Gonçalves para o programa do Pop. Parabéns, Pastor, parabéns, Super Moura, nosso repórter cinematográfico e aos guerreiros aí por essa apreensão em Rondonópolis, sempre presente no nosso programa, com boas provocações.